E aí gente vídeo novo no ar, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é mais uma receitinha fit daquelas que a gente gosta, barata, fácil e prática de ser feita. E essa receita de hoje é um mancho bem gostoso naquele dia que te bate uma vontade de um doce, de uma coisa diferente, você não quer sair da sua reeducação ambiental. Então anota os ingredientes, pega essa receita porque tá muito fácil, se você piscar você vai perder essa receita. E hoje eu vou te pedir pra deixar aquele like legal, que é muito importante me ajuda no vídeo e me incentiva a gravar mais receita pra vocês e vou te lançar o desafio, hein? Eu quero que você compartilhe esse vídeo com três amigos seus aí no seu WhatsApp, no seu Facebook manda pelo mensagem, manda no seu Instagram, pelo direct ou manda no seu WhatsApp. Você tem que mandar pra três amigos, tá bom? E deixa aqui embaixo o comentário assim, ó, hashtag receita fit eu amo que eu vou gostar e vou curtir o seu comentário aqui, tá bom? Então pra me ver se você tá interagindo aqui comigo, não esquece de comentar. Hashtag receita fit eu amo, tá bom? Então agora, bora lá aprender essa receita. Então vamos começar a receita. Nossos ingredientes hoje são 4 colheres de sopa de cacau em pó 100%, 3 bananas, eu tô usando a prata, meia colher de sopa de fermento em pó e uma colher de sopa de canela. Isso vai a gosto, se você não gostar de canela, você não coloca, tá bom? Agora vamos ao modo de preparo que é muito fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é amassar as três bananas bem amassadinhas. Quanto mais amassado, melhor vai ficar a massa do seu brownie. Bananas bem amassadas, vamos acrescentar o cacau em pó. Como eu disse pra vocês, eu tô usando 100% e vou colocar uma colher de cacau em pó. Ó, de canela em pó. Agora mexe, mexe tudo. E agora, por último, nós vamos acrescentar o fermento em pó e mexer delicadamente a nossa massa, tá bom? Massa pronta, nós vamos pegar uma assadeira, vamos untar. Eu untei com óleo de coco e vamos espalhar toda a nossa massa. Como a minha assadeira era grande, a massa não cobriu a assadeira toda, tá? Tinha que ser uma assadeira menor, mas como eu não tinha, eu fiz na grande mesmo, daí deu metade dessa minha assadeira, tá? Então espalha bem. Quanto mais fininho ficar o seu brownie e mais gostoso ele vai ficar. Tudo espalhadinho. Vamos levar pro forno. A gente vai assar em 200 graus no forno pré-aquecido por 20 minutos, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Receita feita e receita aprontada, né? Eu acho que vocês gostaram também, né? Me contem aqui nos comentários se deu água na boca de vocês Porque ficou muito bom esse brown, tá? Esse brown fit ficou uma delícia e você tem que fazer Então aproveita que tá chegando no final de semana E já faz aí na sua casa pra você fazer aquele lanchinho da tarde Bem gostoso e sair do cotidiano e comer algo diferente, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus, não vão embora sem deixar o meu like, tá bom? E até o nosso próximo vídeo, tá? Ah, e se inscreve no canal se você não for inscrito Tchau!